Notícia do 247 de hoje, Bolsonaro pode ganhar cargo vitalício para ser blindado e não ser preso depois das eleições. Já se sabe que a maior preocupação do Bolsonaro com essas eleições, por isso que ele fala tanto mal das urnas eletrônicas, é não sendo eleito ser preso. E aí o que é que eles estão apontando? Ideia é criar uma espécie de cargo de senador vitalício, assegurando foro privilegiado e imunidade parlamentar para evitar a prisão de Bolsonaro em caso de derrota eleitoral. Veja só. Aí diz mais a notícia. Parlamentares alinhados ao Palácio do Ronaldo retomaram as articulações de uma proposta de emenda à Constituição, PEC, visando blindar todos os ex-presidentes da República, de maneira a evitar que sejam presos após deixarem o cargo. Segundo a reportagem da jornalista Andréa Sade, do G1, o projeto dormitava no Congresso desde 2021, mas ganhou força pelo temor de que Jair Bolsonaro e seus familiares possam ser processados e presos em caso de derrota nas eleições. Eles já são alvo de diversos processos e investigações. Uma das ideias avaliadas é criar uma espécie de cargo de senador vitalício, o que asseguraria foro privilegiado e imunidade parlamentar aos ex-presidentes quando deixassem o cargo. Segundo líderes do Centrão, bloco parlamentar que dá sustentação ao governo Bolsonaro, a proposta só seria aprovada caso seja firmado um pacto com o Judiciário. Bom, precisa ter um pacto com o Judiciário, mas o que admira nessa história aí é a cara de pau, a cara de pau para fazer esse tipo de coisa. Se bem que nesse governo Bolsonaro, nós já tivemos vários tipos de demonstração de que eles não estão nem aí com a República Brasileira, com o Estado de Direito e usam as leis, todo o sistema a seu favor. Então, e quando eu falo isso deles, estou me referindo mais precisamente ao Centrão que dá um apoio fortíssimo ao Bolsonaro. Se não fosse o Centrão, ele não estaria governando mais, já teria sido impeachmado. O Lira, inclusive, chegou aí para a convenção do Bolsonaro. Então, essa notícia aí de tentar brindar o Bolsonaro é uma coisa vergonhosa e que pode acontecer. Não existe ainda, no caso do Brasil, caso de senador vitalício. Já aconteceu em outros momentos, principalmente nas épocas da ditadura, mas não existe cargo para senador, para parlamentar, o ex-presidente, para se der um cargo vitalício, inclusive de maneira escancarada para brindar o sujeito de qualquer possibilidade de prisão. Então, essa é a notícia, uma das notícias centrais que nós temos aí sobre o Bolsonaro, sobre esse governo Bolsonaro, o que é que ele pensa e o que é que estão fazendo para limpar a barra dele. Imagina-se que o sete de setembro vai ser um sete de setembro, assim, muito polêmico, conflituoso. Porque, do lado do Bolsonaro, já se está armando uma grande confusão, como ele já deixou claro, até mesmo na sua candidatura, no lançamento da sua candidatura pelo PL. E aí, devido a essas questões aí, de tudo que ele faz, que não está nem aí para o Estado democrático, de direito, então, é preciso que as instituições, que a sociedade civil organizada possa fazer alguma coisa para conter esses arrocos, esses absurdos que o presidente comete. Essa questão aí, ela está mais relacionada, claro, aos parlamentares, ao Congresso Nacional, por meio de um centrão, que pode criar uma espécie de cargo vitalício para que o Jair Bolsonaro se perde a eleição, que tudo indica que ele perde a eleição, por isso que ele está fazendo o possível para se safar dessa história. Então, ele perde essa eleição, que asseguraria que ele não fosse preso. Porque o tanto de crime que ele já cometeu, que já está muito claro nisso, então, já poderia ser impestimado há muito tempo, já poderia ter sido afastado do cargo, você pergunta, e por que ele não é afastador? Porque a conjuntura política o favorece. Porque a conjuntura política o favorece. Se fosse analisar, rigor, o que o Bolsonaro faz, ele já teria sido afastado. Mas, convenhamos que ele tem o poder, nesse momento, quando ele tem o apoio do centrão, principalmente do centrão, quando ele tem apoio ainda de setores do judiciário, setores do empresariado, milícias também, militares e dos evangélicos. Então, essa conjuntura favorece o Bolsonaro para que ele continue fazendo as besteiras dele. E aí, as instituições do Estado de Direito, as instituições democráticas, o que é que elas estão fazendo? Elas estão fazendo de conta que não está nem aí para o Bolsonaro. Fica de olho na multa, porque se cair na pilha dele, é exatamente o que ele quer. Por exemplo, se a gente for pensar assim, o Bolsonaro pode ser afastado pelo que ele fez, ou tudo que ele fez, inclusive aquele último episódio lá da reunião com os embaixadores, essa que ele desqualificou as urnas eletrônicas, colocou as urnas eletrônicas em cheque diante dos embaixadores, que ele cometeu um crime, um crime contra o Estado Democrático de Direito, contra o país. Mas e aí? Se o TSE, o Supremo Tribunal Federal, fosse agir imediatamente para afastar o Bolsonaro, poderíamos dizer assim, que poderíamos dizer o seguinte, que era tudo o que ele queria. Porque aí, como ele tem uma turba louca do lado dele, tudo pode acontecer. Não é que esteja com medo exatamente do Bolsonaro, mas é o receio de criar problemas maiores com a democracia brasileira. De repente, você tem uma situação tão problemática de levar a um tipo de conflito parecido com uma guerra civil, por exemplo. Não exatamente isso, mas um conflito tão grande, com a utilização de armas, com essa festa aí de armas, com tudo quanto é lado, com essas pessoas ensandecidas aí do lado do bolsonarismo. Então, claro, tudo pode acontecer. Se fosse pensar, também se fosse pensar de um lado, digamos assim, mais institucional, é evidentemente que o Bolsonaro já estaria afastado da presidência da República. Como faltam poucos meses para terminar o mandato dele, e espera-se que o povo, na verdade, dê o troco, afaste ele da presidência da República, pelo que consta, inclusive, nas pesquisas, todas as pesquisas mostram isso, que ele pode perder, inclusive, no primeiro turno. Então, essa é a melhor saída, a saída mais democrática. E por que isso? Porque o Brasil não tem uma democracia ainda consolidada, podemos dizer assim. Ainda tem muito ranço do escravismo, do colonialismo, das ditaduras. Se não fosse isso, os militares, por exemplo, setores das Forças Armadas, inclusive os principais representantes das Forças Armadas, não estariam aí se metendo com essa história de urnos eletrônicos. Então, isso é uma demonstração que a democracia brasileira ainda precisa amadurecer bastante. E talvez seja uma resposta mais eficaz diante da situação que o Bolsonaro coloca o Brasil nesse momento. talvez, talvez eu diga a resposta mais saudável, mais saudável, correta mesmo, é fazer de conta que deixa ele com suas bravadas. Não vamos cair na pilha dele. Porque é isso que ele quer. É isso que ele quer para criar um conflito de maneira que a sociedade brasileira se transforme em um caos. e aí ele vem com a desculpa com as Forças Armadas, com as militares de Goiânia. Agora nós precisamos agir. Em função dessa instabilidade, então, o golpe se estabelece. Então, até o momento, podemos dizer, nessa, utilizando aí o termo, a cordialidade brasileira, esse termo do Sérgio Duarte de Holanda, essa cordialidade brasileira, fazer de conta que está tudo bem, vamos agir pelos afetos, aí com calma, mas aí, na hora H, a gente sabe como agir. Mas, claro, se o Bolsonaro estica a boda ao máximo, coloca em perigo a democracia brasileira, o Estado democrático de direito, isso é inegável. E você, o que é que acha dessa história, dessa blindagem do Bolsonaro aí, se acontecer aí, de ele ser um cargo vitalício? Será que isso é possível? Você acha que é possível que isso aconteça? Dê a sua opinião. É isso aí. Se você gostou do nosso vídeo, dê um like, inscreva-se no canal, se você ainda não fez isso ainda, ative o sininho para receber as nossas novidades, e também comente e compartilhe os nossos vídeos, que nós temos sempre aqui, vídeos de sociologia, de política, de cinema e literatura, atualidades e muito mais. Até mais.